Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil E o vídeo de hoje é Rodando de carro hatch Vou falar pra vocês, né Completou uma semana que eu tô rodando Pela primeira vez num carro hatch É um Renault Quint Que eu aluguei E eu queria saber Se haveria alguma diferença no faturamento Os passageiros vão reclamar por ser um carro hatch Faturamento semelhante Foi indiferente estar no carro hatch ou não Né O que que eu achei do Quid Extremamente econômico, né Teve uma hora que eu botei 50 reais de álcool Botei o álcool a 3 reais Eu consegui rodar 250km Foi absurdo Eu peguei uma sequência de corridas Eu peguei muito Avenida Brasil Linha amarela, né Não tinha engarrafamento, não tinha trânsito Mas a média de consumo do carro Foi em torno de 13km por litro no álcool, né Cara, saiu praticamente o mesmo valor Se eu estivesse rodando com GNV, né Pra quem não sabe Aqui no Rio de Janeiro A maioria dos carros Dos motoristas São com GNV, né O que que eu achei do carro em si É econômico O banco Ele me deu um pouco de dor No pescoço Porque o encosto de cabeça O banco desse carro Ele é interiço O encosto de cabeça Não é dividido, né Me deu um pouco de dor Aqui atrás Devido a isso O espaço interno Desse carro é maneiro É Quase que semelhante Do carro sedã, né Espaço legal Eu peguei Nessa semana Umas três corridas No aeroporto Indo e pegando no aeroporto Tipo assim As pessoas não estavam com muita bagagem Era só uma mala Roube certinho na mala O carro Não teve Nossa, cheio de mala Vou ter que botar no banco traseiro Tive até um pouco de sorte Que tem passageiro que vem cheio de mala Mas eu peguei esses três aí Ou quatro, não lembro Com pouca bagagem Ah, mas o que que eu posso falar? Pô, só pontos positivos O único negativo foi o encosto de cabeça, né Agora, ah, um ponto muito positivo Esse carro me cansou bem menos que os outros Que o Logan, então, me cansou muito menos Direção é levíssima desse carro É elétrica, né O Logan era hidráulico O Logan é porque eu tava com um Logan anterior a esse Anteriormente a esse O Logan tava chegando em casa cansado Esse carro aqui Eu não cheguei em casa assim Cansado ao extremo, não O carro é muito ágil Muito... Ele é muito rapidinho, né Eu peguei esse carro Ele tava meio lerdo Tava meio lerdo Eu falei, nossa Esse carro tava com dois mil quilômetros Ele tá agora com cinco mil Eu dei três mil quilômetros uma semana E o carro tava preso Pô, dele os esticadão Trocando a marcha no último giro O carro ficou um foguete Né É isso, o carro quando é muito novo Se tu der umas esticadas Abre o motor Se ficar andando a 60, 80 O carro ficou um carro lerdo Preso Agora o carro já tá um foguetinho Tá do jeito que eu gosto É isso aí, né Quem tá pensando em comprar um quid Alugar um quid E rodar num quid É uma boa opção Esse negócio Ah, tem que ser sedã Né Eu nunca tinha rodado em carro no hatch Não tem tanta necessidade de ser sedã não, hein O hatch faz a mesma coisa Não teve nenhum passageiro que reclamou do carro Por ser hatch Isso aí, o faturamento ficou igual É isso aí Eu queria passar pra vocês A minha impressão que eu tive De rodar num carro hatch E num Renault quid Isso aí Tá gostando do canal Se inscreva Ativa a notificação Pra não perder nenhum vídeo Eu posto vídeos diários E tamo junto Fica com Deus